Salve, salve fofuras, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o meu objetivo nesse vídeo aqui é apenas um, te fazer assistir essa série, caso você não tenha assistido ainda, né? Daisy Jones and the Six. Eu vou começar agradecendo meus queridos e fofíssimos amigos, o Di e a Thaís, que eles que me apresentaram essa série aí. E a gente tá ligado, né? Que a maioria das sugestões que a gente recebe de amigos, assim, às vezes a gente não vê, né? A gente recomenda uma série pra pessoa, a pessoa nunca vê aquela série. Alguém recomenda uma série pra gente, a gente acaba nunca vendo aquela série. Dessa vez eu fui a exceção, né? E de fato assisti a série que eles me indicaram. E bom, antes de falar da série, eu quero falar sobre a música da série, porque na verdade foi o que me levou a aceitar a recomendação deles. E o Di é o chefe churrasqueiro mais genial que eu conheço. Meu Deus do céu, quão churrasco dele é bom. Di, se tu estiver assistindo esse vídeo, convida nós de novo pro churrasquinho aí que a gente vai. A gente mora só a mil quilômetros de distância, mas vale a ida. Enfim, a gente tava lá comendo churrasquinho e ouvindo o som. Na segunda música que eu ouvi, eu já perguntei, o que que é isso? E aí eles me explicaram, né? Pá, isso aí é a trilha sonora de uma série que a gente assistiu aí, é muito boa. A Thaís tinha assistido o livro, se eu não me engano. Assistido o livro? Nossa, que sinestesia que rolou aqui agora. A Thaís tinha lido o livro, se eu não me engano, e aí depois eles assistiram a série e aí que eles recomendaram pra gente. Mas assim, foi por causa da música. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a música. Porque, eu não sei se vocês costumam assistir muitas coisas aí, filmes ou séries que são musicais, e muitas vezes as coisas são muito caricatas e as músicas são meio que feitas pra agradar o grande público, se pá, sei lá. Mas nessa daí, eles realmente deram a importância que precisa ter. Você tá contando uma história musical, então vamos caprichar na música, né? Tá, do que que é a série? Antes de mais nada, esse vai ser um vídeo sem spoilers, tá? Porque eu tô ligado que tem muita gente que não viu essa série. Ela é num formato documentário de uma banda fictícia, né? Então, sabe esses documentários de banda? Depois de muitos anos que eles vão lá e fazem a entrevista com os integrantes, contando histórias da época e blá blá blá. Então, é essa a pegada da série. Ela é clichê, obviamente, porque a gente sabe, né? A gente sabe o que que acontece no mundo do sexo, drogas e rock and roll. É lógico que ela vai ser clichê e vai abordar esses assuntos aí, até porque trata-se de uma banda nos anos 70. Ou seja, o auge da loucura, né? Então, lógico, é cheio de clichês, mas é de um jeito muito bem colocadinho, sabe? Não tem forçação de barra. E as músicas são muito boas, cara, são muito boas. E pra alcançar isso daí, obviamente, chamaram uma galera pesadíssima, né? Pra compor as músicas e pra... A produção é do Blake Mills, que é gigante, né? Tem altos compositores violentos ali também envolvidos. O cara do Mumford & Sons. Tem até contribuição da minha queridíssima Phoebe Bridges. Que, aliás, eu vou colocar um parênteses aqui no vídeo. E vou deixar ela de recomendação pra vocês também, caso vocês não conheçam o som dela. Não é um som muito normal, tá? Mas sensacional. Ela tá envolvida com essa parada aí também. Então, né? É uma banda fictícia, com um disco fictício. Só que com excelentes músicas compostas pra contar a história dessa banda aí. E aí tem a menina lá, que faz a Daisy Jones. Que é a cantora da fita toda, né? Quando você escuta a música, é ela, de fato, que está cantando. Às vezes, você coloca uma atriz pra fazer, né? Um personagem que canta. Mas, na verdade, o que você tá ouvindo é uma outra cantora, né? Um outro cantor. Enfim. Ali, não. Ali, quem tá cantando é a atriz. Baby, baby, baby. No one knows who you are. A dona Riley. O sobrenome dela é estranhão. Não vou lembrar. Mas é isso aí, ó. E, assim, pelo nome dela, pode não te remeter a nada demais, né? Mas aí, se você der uma pesquisadinha em quem é a mãe dela, você vai descobrir também quem é o vô dela. Pois é. Só isso. Além de cantar muito, ela consegue preencher todas as caixas, assim, no que você imagina numa cantora de uma banda de rock dos anos 70. O casting foi perfeito. E aí, é muito legal, porque caso você conheça um pouquinho do folclore musical dos anos 70, você vai sacar, já no começo, uma forte inspiração numa banda que a gente conhece bem, que é o Fleetwood Mac. Que, aliás, também tava estourada aí uns anos atrás por causa do vídeo do mano lá bebendo suco e andando de skate, né? A internet é um lugar muito louco. Eu não sei vocês, mas eu sempre gostei de assistir documentário de banda que eu sou fã. Eu sempre lia muito revistas. No meu tempo, eu comprava revistas, sabe? De biografia, de bandas, de artistas. Mais bandas, né? Porque eu sempre escutei mais banda. No meu tempo, eu não tinha tanto esse lance de artista solo que nem tem nos últimos anos aí. Então, eu sempre gostei muito de biografia de banda, de livro, de documentário, de revista, de tudo que estivesse falando de bandas que eu sou fã. Então, eu gostei muito do formato da série. É uma delícia de assistir. Mas, como eu falei, o mais delícia são as músicas. Só que aí eu quero colocar um lance aqui que eu acho que é a ideia central do vídeo, não é verdade? E que, na minha visão, contribui pra gente ter uma relação mais superficial com a música de hoje em dia. Que é o seguinte. Quando eu tava escutando as músicas da série lá no churrasco, eram músicas legais. Eu gostei das músicas. Ficou claro essa parte. Mas, depois de assistir, as músicas, elas tomam uma outra dimensão. Você se emociona ouvindo as músicas. Que você lembra do episódio que teve aquela música, de como é que foi feita aquela música, por que foi feita aquela música. E aí você se emociona, mesmo sendo uma história de ficção. Mas aí é que tá o poder da parada. Quando você mergulha numa história, você fica muito mais conectado com a música. Inclusive, eu acredito que seja por isso que os fãs de Taylor Swift, por exemplo, chorem tanto, né? E fiquem tão malucos durante um show da Taylor Swift. E você, se você tem a minha idade ou mais aí, você provavelmente não entende isso. Não consegue se conectar com aquilo, né? Mas pense que as pessoas que estão lá no show da Taylor Swift, essas pessoas acompanham a vida da Taylor muito de perto. Então elas sabem pra quem que a Taylor escreveu aquela música, em que situação ela escreveu, por que que ela escreveu. Então quando o fã escuta, ele tá muito mais envolvido com a música do que alguém que tá simplesmente escutando a música. Tem um contexto ali que faz essas pessoas se emocionarem e ficarem muito mais fãs do artista que eles estão seguindo. Pra gente que é mais velho, a gente vai perdendo essa conexão. Porque a tendência é a gente continuar conectado com as músicas do passado e meio que escuta aquilo pra sempre, né? O resto ele até escuta. Tá viajando, coloca ali na Apple Music um formato shuffle e curte também a novidade, mas não engaja. E esse é o meu ponto. É um lance assim de comportamento mesmo, né? Depois de uma certa idade, a gente tende a engajar menos com a novidade. A gente tem mais dificuldade de criar novos amigos. A gente sabe disso também, né? Não sou eu que tô falando isso, né? Tem um monte de pesquisa sobre isso daí. Os amigos que a gente tem, depois de uma certa idade, meio que são os amigos que a gente vai ter. E a gente tem um comportamento parecido com música também. As coisas que a gente gosta, meio que vão ser as coisas que a gente sempre vai continuar gostando. E as novidades sempre chegam com um mar de desconfiança, né? Pra as pessoas mais velhas. Porque elas têm essa referência das coisas mais velhas. Rola muito aquele lance do Ah, mas essa banda aí parece não sei quem. Aí cita uma banda lá dos anos 60, 70, que ele gosta, né? Como se isso invalidasse o fato de uma banda nova fazer um som parecido com uma banda velha, né? Até porque, vou pegar um exemplo aqui. A pessoa é fã do Led Zeppelin. Vai ver o tanto de música que o Led Zeppelin roubou na cara dura de outras bandas. Love. Way down inside, honey, you'll need it. I should've quit you, a long time ago. I should've quit you, a long time ago. Leave you when the summer comes rolling. Summer comes rolling. Mas o fã do Led Zeppelin, ele não se importa com isso. E mesmo que não fosse falar em roubar, pode pegar toda essa galera, assim, do rock clássico, os artistas mais clássicos, que o pessoal tem aquele carinho afetivo, as pessoas mais velhas tem esse carinho afetivo, se você mergulhar um pouco na carreira desses artistas pra valer, você também vai descobrir quem são as influências dessas bandas e desses artistas. E aí você vai perceber o que é que aquela pessoa fez com aquelas influências, né? Eles pegaram da música negra americana, do blues, do gospel, misturaram ali com o country e meio que começou a virar, né? O rock and roll que a gente conhece. Mas aí esse veião não se importa, né? Que tem também uma influência direta de outras coisas que vieram antes ali. Então você vê que às vezes é só chatice de uma pessoa velha dizendo Ah, essa banda aí, o Greta Van Fleet, é a mesma coisa que o Led Zeppelin. Não é, gente. Não é. Lembra muito, mas não é. Assim como o Led Zeppelin lembrava muito outras coisas também, mas não era. Voltando pro assunto do engajamento com a música, Eu acredito que é esse o fenômeno que tá por trás da dificuldade que as pessoas mais velhas têm em se engajar com a música mais nova. Não é porque eles não se engajam com a música, é porque eles não se engajam com o artista. Isso é coisa de gente jovem, sabe? Como eu tô aqui falando sobre isso porque eu discordo, porque eu mesmo me engajo com vários artistas aí da novidade que fazem, inclusive, eu gostar mais ainda do artista muitas vezes, né? Tem muitos casos que você gosta da arte e separa o artista. A gente tem que saber fazer isso, né? Pô, a gente não vai simplesmente dizer que Michael Jackson é ruim. É loucura falar isso, né? Michael Jackson, mano. Ah, mas ele era isso, ele era aquilo. Sim, ele era. Um arrombado. Eu não queria estar na mesma sala que o Michael Jackson. Mas é o Michael Jackson. Eu tava pensando nisso essa semana, inclusive, por conta da volta do Linkin Park. Colocaram uma vocalista nova no rolê ali, né? A Emily. E eu tô simplesmente fãzácio do single deles. Não sei, quando esse vídeo vier ao ar, talvez já tenha saído o disco, eu não sei. Eu tô ansioso pelo disco, inclusive. Por enquanto, tudo que a gente tem é um single e um show. O show, eu assistia live de lançamentos. Achei ela mais ou menos, mas vamos combinar, né? Era a estreia dela numa banda de patamar mundial, né? Que tem fã no mundo inteiro. E tava ao vivo, de fato. Não foi um show gravado que aí foi transmitido. Não, eles tavam tocando ao vivo. Como que eu sei que eles tavam tocando ao vivo? Porque tinha erros. E a voz dela tava meio assim, sabe? Terminou a live, o vídeo não continuou no ar. E aí, depois, eles foram lançando singles, né? Algumas músicas da live. Mas aí, já com correções e com edições. Totalmente compreensível, gente. Enfim, por que eu tô falando do Linkin Park agora? Porque tem um monte de polêmica envolvendo essa guria nova aí, a Emily, né? Ela apoiou um cara lá nos casos de assédio sexual. Foi coisa bem feia e tudo bem. Ela pediu desculpas e se explicou publicamente. Diz não ter mais nenhuma relação com o Mano lá. Que foi preso, inclusive, por causa dessas acusações. Mas ela também tem ligações profundas, aparentemente, com a tal da cientologia. Sério, tem que ser muito arrombado, né? Pra entrar nesses rolês aí e acreditar nessas paradas, né? Tem que ser muito arrombado. Aí tá todo mundo dizendo assim, pô, que péssima escolha. Essa guria nem devia estar aí por causa disso, disso e tal. Tá, mas vamos falar da música. Vamos falar da voz dela. Vamos falar dela como front girl da banda. Vamos falar dela como artista. Que tal? Porque se não, se você for querer escutar só a música de grandes pessoas... Desculpa, você vai ter que escutar meia dúzia de músicas apenas pro resto da tua vida, tá? Meia dúzia de artista. Porque se a gente não separar o artista da pessoa, você não escuta mais nada. Você não vai ver filme mais também. Ah, a cientologia é coisa de idiota. Tá, então eu não vou ver o novo Missão Impossível. Claro que eu vou. Eu sou fã do Tom Cruise, inclusive. A hora que saiu o Top Gun novo lá, eu tava que nem criança no cinema assistindo e vibrando. E ele é da cientologia, como todos nós sabemos. Então assim, de novo, se a gente não separar o artista da pessoa, a gente vai ter muita dificuldade em consumir arte. E eu me engajei, né? Me engajei com essa história toda da volta do Linkin Park e tudo mais. E esse engajamento me fez assistir a entrevista deles na Apple Music lá. O que me fez entender um pouco a perspectiva deles. Por que que eles estão voltando? O que que eles estão pensando? Então você cria um vínculo afetivo, vamos dizer assim, com o que tá acontecendo ali. E aí a hora que você escuta a música, você vibra mais com a música. Porque você tá levando em consideração tudo aquilo que você ouviu aquelas pessoas falando sobre aquela música. Sabe? Você se envolve mais. E o legal, na minha opinião, é justamente isso. Todos esses paradoxos, todos esses sentimentos bagunçados que a gente tem. Isso aí é arte. Pra mim, na minha opinião, a arte que te incomoda tem tanto valor quanto a arte que te conforta. E eu senti isso, de novo, muito nitidamente acompanhando essa série aí. Então eu recomendo muito vocês fazerem isso. Se vocês quiserem, vai lá na tua plataforma de streaming e já dá o play nas músicas que vocês vão gostar. É coisa muito bem feita. Mas a sugestão que eu dou é, assiste a série primeiro. E depois vai escutar a trilha sonora. Você vai ver como aquilo vai bater de um jeito bem mais quentinho no coração de vocês. Bom, pra fechar esse assunto, pra fechar esse vídeo. Primeiro, agrada o robôzinho, por favor, né? Você sabe como funciona o YouTube. Assistam a série. Escutem a trilha sonora. Muito obrigado pra quem ficou aí até agora. Vocês são uns fofuras que aquecem o meu coraçãozinho. Quando o número de views cresce, principalmente, o coraçãozinho fica muito quentinho. Obrigado pra todo mundo que tá assistindo, tá? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau.